Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega a sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará, agora sinto-me angustiado, e que direi, pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, essa voz que ouviste não foi por causa de mim, mas foi por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo, agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando foi levado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim, para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se o grão de trigo, que cai na terra, não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. É verdade que Jesus fala de trigo, mas eu não sei nada de trigo. Então lembrei da minha infância, fazendo aquela experiência do algodão com feijão, que acho que todos nós, talvez quando crianças, ou a maioria de nós quando criança, fizemos aquela experiência de plantar o feijãozinho no algodão. Então, não entendemos de trigo, vocês e eu também, mas vamos pensar no feijão, no grão de feijão, que vai seguir a mesma lógica de reflexão de Jesus. E quando plantamos o feijão no algodão e cuidamos direitinho, em dez dias, já tem quase vinte centímetros. Quase vinte centímetros em dez dias. Bem, já com dez dias, nem vemos mais o grão, só vemos já aquela plantinha um tanto quanto desenvolvida, com as raízezinhas, com aquela hastezinha já crescida, as folhinhas também, já não vemos mais o grão. Então, nós, vocês e o padre também, podemos ser só um grãozinho seco, meio que sem vida, repletos de atitude de egoísmo. Dificilmente alguém diz, eu sou egoísta. Mas quando o foco de nossa vida passa apenas por nós mesmos, somos sim egoístas. Quando olhamos para a nossa vida e vemos que toda a nossa preocupação está direcionada para nós mesmos, somos egoístas. Então, o egoísmo é a imagem desse grão que continua sendo apenas um grão. Mas podemos também ser essa plantinha que vai se desenvolvendo e que no futuro produzirá muitos frutos. O que reflete as práticas de amor a Deus e de amor ao próximo. Porque o amor sempre é uma atitude de saída de nós mesmos. O amor é o inverso do egoísmo. Se o egoísmo nos propõe focar apenas em nós mesmos, o amor é a saída de nós. É o olhar para o outro, é o enxergar o outro, é priorizar o outro a nós mesmos. É aquilo que cada um casado deveria poder ser um professor e poder ensinar. E infelizmente nem sempre é assim, né? Porque quem casa é casa para dedicar-se ao outro, né? E muitas vezes não conseguem entender isso. Mas, eu gosto sempre de perguntas e uma pergunta é, o que faz de um grão, uma planta e uma planta que no futuro possa vir a dar muitos frutos? O que faz? No ensinamento de Jesus, é a morte. É preciso morrer para que surja a vida. E a partir dessa vida nova, muitos frutos. Então é preciso morrer. Mas, o que significa essa morte, o que vem a representar essa morte para nós? Essa morte fecunda, essa morte que gera vida. Bem, é isso que vamos pensar um pouquinho. Começando por não ter medo de deixar de sermos aquilo que hoje somos. Nós nos apegamos ao que nós somos. Nós nos apegamos àquilo que nós temos. E temos muito medo da mudança. Ficamos apavorados com a mudança. E aí, então, permanecemos o que somos. Ou permanecemos tendo aquilo que temos. Um primeiro passo para a mudança é não ter medo de deixar de ser aquilo que é. Não ter medo de deixar de lado projetos, sonhos, prazeres, hábitos e comportamentos. Comodidades. Como vamos pensar em uma mudança, em uma mudança tão profunda como a morte de si mesmo? Se não estamos dispostos a pequenas mudanças de hábito, de comportamento, de prioridade. Como deixar de ser o que somos se não temos nenhuma abertura à mudança? Deixar de lado o egoísmo para seguir a Cristo e acompanhá-lo de perto, bem de perto. O imitando o máximo possível. Mas não dá para acompanhá-lo bem de perto sem que nos esvaziemos de nós mesmos. E São Paulo fala isso sobre Jesus em Filipenses, capítulo 2. Esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus abdica-se de sua própria vontade, assume a vontade do Pai numa atitude de plena e perfeita obediência e caminha para a morte. Escutamos na segunda leitura de hoje, leitura de Hebreus, capítulo 5. Aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Vejam, a obediência de Jesus conduz à morte. Mas a sua morte proporcionou a nossa salvação. A sua morte proporcionou a nossa vida. A morte dele frutificou e continua frutificando mais de dois mil anos depois. E por isso que ele nos ensinou então, que o grão de trigo precisa cair na terra e morrer para produzir fruto. Ele falava dele mesmo. Ele falava de você. E falava de mim. E falava de todos nós. Como nós não sabemos de grão de trigo, né? Então vamos pensando no grão de feijão. Quem se salvou a partir da morte de Jesus? Todos aqueles que aprenderam com Jesus a obedecerem ao Pai, morrendo para si mesmo. Todos aqueles que aprenderam a obedecer a voz do Pai, sacrificando-se a si mesmo. Estes que estão no céu, uma multidão no céu, todos aprenderam a obedecer ao Pai. Todos aprenderam a morrer para si mesmos. A obediência então é como uma morte. Porque é muito difícil obedecer. Quem de nós não lembra de nossa infância? Quantas vezes ficamos chateados? E com pirraça até. Quando tínhamos que obedecer Pai e Mãe e não queríamos. Pai e Mãe mandava algo e a gente queria outra coisa totalmente diferente. E a gente fazia pirraça com Pai e Mãe. Por quê? Porque não queríamos obedecer? Porque a obediência é muito difícil. Não difícil apenas para as crianças, é difícil para todos nós. É difícil para você e também é difícil para mim. E aí lembrei de uma outra passagem de Mateus capítulo 21. Jesus contando a história dos dois filhos, o Pai manda trabalhar e um prontamente diz sim, mas depois não vai. O outro diz não, para um pouquinho, repensa e depois obedece. E mais uma vez lembrei porque muitas vezes disse sim e não fiz e outras tantas vezes também disse não, mas acabei obedecendo. Por quê? Porque é muito difícil obedecer. E é por isso que a obediência se assemelha a uma morte. Porque a obediência é renúncia a si mesmo. Poucas vezes nossa vontade vai estar alinhada com a vontade de Deus. E olha, também a vontade do padre caminha para longe da vontade de Deus muitas vezes. Às vezes quero tanto uma coisa, mas acabo que sou conduzido para outra, porque é a vontade de Deus. Não estranho quando vocês tiverem dificuldade de obedecer a Deus. Não estranho quando a vontade humana tentar, porque não deveria conseguir, mas tentar nos levar para longe de Deus. É preciso luta, esforço, para sacrificar-se a si mesmo muitas vezes. E muitos na igreja, mesmo depois de vários anos, continuam sendo apenas um grão seco. Quantos na igreja ainda são um grão seco? Quantos na igreja não deixaram de ser grão? Porque não tiveram coragem de seguir a Jesus, oferecendo a ele, de forma generosa, toda a vida. E acabaram vindo, e acabam vindo na igreja, e gostam até de vir à igreja. Gostam de participar das missas, gostam de participar de algum trabalho pastoral, gostam de ouvir a palavra. Mas acabam não conseguindo guardar a palavra no coração, não permitindo que a palavra o transforme. Não conseguindo dar um passo, de acolhimento da palavra, de morte de si mesmo. E aí eu lembrei de outra passagem bíblica, que foi a do jovem rico. Podemos encontrá-la em Lucas capítulo 18. Aquele jovem queria algo mais. Ele percebia que ele precisava de algo mais. Ele precisava dar um passo a mais na sua vida de fé. E por isso ele pergunta, o que fazer? E Jesus fala, pratica os mandamentos. Ele responde, já faço isso desde novo. Mas Jesus diz, uma coisa ainda lhe falta. Vem de seus bens, dá aos pobres. Abre mão de tudo, e vem me seguir. Vem me seguir, talvez como um desses doze apóstolos. Como um de outros tantos discípulos, que estavam sempre ao lado de Jesus. E aí ele parou. E ele lembrou de tudo o que ele tinha. E ele não teve coragem para dar espaço. Porque ele tinha medo de deixar de ser o que ele era. Ele tinha medo de perder o que ele tinha. Mesmo sabendo que tudo o que ele tinha, não era suficiente para lhe dar uma plena realização. Mesmo percebendo que ele não estava plenamente realizado. Ele teve medo, ele teve receio de abrir mão do que ele tinha. E aquele jovem saiu entristecido pela falta de coragem de morrer para si mesmo. E quantos na igreja, repito, ainda são apenas um grão. Um grão seco. Embora tantos anos já esteja na igreja. Porque tem medo de deixar de ser o que é. Tem medo de mudar o modo de pensar, o comportamento, de abrir mão de algumas coisas ou de muitas coisas. Não tenhamos medo de morrer como um grão. Quando o grão morre, logo vem a brotação. E não demora. A morte generosa de nós mesmos traz uma brotação rápida. Dizia no início, em 10 dias, aquele grão já tem quase 20 centímetros. Convido cada um de vocês a refazer a experiência do grãozinho de feijão no algodão. E quem já esqueceu, vai lá na internet, pega um passo a passo para crescer bem rapidinho o seu feijão. E você vai passar a semana santa olhando para esse grão que morreu e deixou de ser grão. E você vai ver logo a brotação surgir naquele grão. Como também deveria surgir na tua vida e na minha vida. A generosa oferta de si mesmo vai se concretizando em um caminho para a vida nova. Ofertamos o que somos e uma vida nova vai surgindo. Uma vida transformada, uma vida simples, mas totalmente diferente. Vai tomando lugar aquilo que era apenas um grão seco. Esse é o caminho também para a ressurreição. A morte conduz à ressurreição. Não há como experimentar a ressurreição sem passar pela morte. Como não se experimenta uma vida nova sem deixar os hábitos antigos. Como não se consegue encher-se de Cristo se não tiver vazio de si mesmo. Semana que vem, iniciaremos a semana santa. Acompanharemos Jesus se ofertando inteiramente por nós. Mais uma semana santa. Quantas já não participamos? Talvez nem saibamos fazer essa conta para dizer quantas semanas santas nós já participamos. Para poder dizer quantas vezes vimos Jesus ofertar sua vida por nós. Para poder dizer quantas vezes vimos Jesus morrer por nós. E será que dessa vez iremos aprender com Ele a doar a nossa vida? Será que iremos aprender nessa semana santa que já está tão pertinho que é preciso morrer para surgir uma vida nova e uma vida repleta de muitos frutos? Ou continuaremos sendo apenas um grão seco? Quantos na igreja, repito, ainda são um grão seco? Usando espaço e parece que não vemos mudança porque falta a decisão de obedecer a Deus, a igreja e morrer para si mesmo. A resposta não virá com palavras proferidas por nossos lábios mas em nosso comportamento, em nosso cotidiano. daqui a algumas semanas, alguns meses já poderemos perceber qual foi a resposta dada por cada um de vocês e por mim também nessa semana santa. Se começarmos a ver a brotação surgir e a plantinha crescendo veremos que de fato fizemos uma escolha que de fato acompanhamos Cristo de perto que Deus nos ajude a termos coragem de deixarmos de ser um grão seco assim seja creio o o o o o Obrigado.